O que é o Marrocavo? O que é o Marrocavo? Caralho! É tricolor, galera! É, ele é frateguista, ele falou! Vai na graia, vai na graia! Vai na graia, vai na graia! Vai na graia, vai na graia! Vai, 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 vai! Vai na graia, vai na graia! Tá filmando, é igual! É igual, eu tô todo mundo! Esse pete bom é todo lé! Não, é demais isso não, é! Esse pete bom é todo lé! É que tu não faz isso! Eles querem dançar, eles querem dançar! Não, é demais! É! 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. 3 segundos. Há para eu chegar? Há para eu chegar. Há para eu chegar. Onde é que chega? Onde é que chega, boa? Há, não tem. Tá bom. Chega, não tem como chegar. Você não sabe, você não sabe.